Pessoal, se vocês gostam de carne de panela, vocês precisam conhecer essa receita. Em uma panela de pressão, coloque um bom fio de azeite e uma peça de fraldinha. Pode ser também a maminha ou o lagarto, que vai ficar demais. Espere dourar bem a carne dos dois lados. Então acrescente a cebola picada e o alho picadinho. Eu acrescentei caldo de costela, mas pode ser de bacon ou de picanha. Três colheres de sopa de extrato de tomate. E meia garrafa de vinho tinto seco. Sal e pimenta do reino. Mexe bem. Fecha a panela. Deixe em fogo baixo e assim que começar a pitar, conte 40 minutinhos. Deixe em fogo baixo e assim que começar a pitar, mais do que pare? O skipping pode ser, deixe em fogo baixo e assim que sewell. Gracias. Pessoal, vocês viram que essa carne é incrível de fazer? A carne conservou pouquíssimos ingredientes e ela praticamente desmancha, é deliciosa. Espero que vocês tenham gostado, façam aí e me contem aqui no comentário. Beijos, tchau!